Jogonei e Bitupinho, vem aqui agora Oi Por que que a prova de vocês dois tem igual? Porque é a mesma pergunta Pera um pouco, prof Ô seu piranho, você copiou a minha prova? Copiei, ué Eu que copiei a sua Como assim? Prof, o que que tá escrito na prova? Eu sei lá, não faz o menor sentido o que que vocês escreveram Puta que pariu